aí moçada boquinha espalmadinha ali 53 G fixo tá aqui ó, comunicação manual GX, comunicação visual valeu, régua número 4, Tony Cardoso aí ó mostrando aqui a isquinha ali ó, dica, só tá batendo uma isquinha pequena, só uma isquinha pequena beleza, carinho arroscado com a outra ali ó GM pesqueiro, quinta-feira, dia o que mesmo hoje? 18? dia 18 ó o tanque ali, deixa eu soltar ela galera não gosto que ela tá sofrendo muito, deixa eu tirar o bogo aqui só pra vocês verem aqui ó aí ó, 53 boquinha encostadinha boquinha encostadinha vamos tirar a isquinha e botar ela pra vida nossa, que tesão de isquinha cara, vamos mostrar de novo o tamanho olha o tamanho da isquinha quarta ou quinta, né? dublê moçada, quer medir? ó o dublezão GM pesqueiro vamos medir aqui agora só falta ser maior nossa, mais uma cinquentinha cinquentinha? quarenta e quarenta e nove e meio vamos lá, pesca e solte o William aí ó, mais um dublezão é só no GM pesqueiro galera e vai pra vida quinta-feira? quinta-feira quinta-feira dia 18 essa isquinha, vou mostrar de novo galera olha ó vou mostrar de novo que pega muito animal é o número 4 é o número 4 e aí vamos lá vamos lá vamos lá